Queria saber de você o seguinte, o que aconteceu com você só com as tarefas, mas primeiro eu quero te conhecer um pouquinho. Me conta a sua história, por favor, e como você me conheceu, como você teve contato com o pai. Fique à vontade. Eu conheci navegando na internet, eu creio que nada é por acaso, e apareceu uma live que você estava fazendo, que até fez uma reflexão interna, enfim, e aqui dali me identificou, porque sinceramente, eu era muito pé atrás de muita coisa. Muito, muito, muito. Explica isso, porque a internet, sabe como é, agora, a pé atrás, como você é muito desconfiada. Sempre desconfiada de tudo. Para mim, que envolvia a lei da atração, era furada. Eu já havia, e por esse lado. Não, aí você está certo, que a lei da atração realmente não funciona. A lei da atração não, é terrível. Isso, e assim, aí eu sempre aparecia para mim, mas eu achava assim, o avô está seguindo isso, só que eu comecei a ver suas lives e falavam muito sobre, assim, essa questão da escassez, né, da escassez. E meu pai e minha família são muito assim, do interior do Ceará, muito que tem que morrer de trabalhar, tem que morrer de trabalhar para poder ter alguma coisa. Que você só pode ter alguma coisa se você morrer de trabalhar. E aquilo que... Já deve ter uma coisa assim, né? Você só é honesta, que meu pai me bloqueou assim também na época. Só é honesta se trabalhar muito, se trabalhar pouco não é honesta não. E se ganhar dinheiro trabalhando pouco, então, terrível, né? Isso, a família é complicada, né? E assim, meu pai, ele é assim, aquela pessoa muito, muito. E isso daqui, querendo ou não, a gente é enraizado nisso, né? Então, quando eu via você falando, eu me identificava. Me identificava, poxa, sou eu ali. Assim, opa, minha família está sempre puxando. E eu comecei a ver que meu trabalho, eu dava sempre um passo para frente e dez para trás. Um passo para frente e dez para trás. Eu iniciei alguns anos atrás. Só me explica isso, porque assim, isso, as pessoas vão se identificar com você. Como é que era esse um passo para frente e três, quatro para trás? Você tentava fazer algo e não conseguia ou dava errado? Me conta. É assim, eu sou uma pessoa que sempre foi muito criativa. Então, eu criava sempre formas de trabalhar, de conseguir ou novos clientes, enfim. Quando eu comecei a ver que dava, eu ia, eu conseguia um tipo, eu entrei no mercado agora. Eu larguei tudo e inicia um mercado de trabalho novo. Quando eu estava indo bem, eu não sei, eu acho que identifico mais por uma sabotagem, sabe? Porque eu via, meu Deus, eu estou indo tão bem, por que está dando tudo errado? Sabe? Eu começava a perder cliente. Começava aqueles meus clientes fugirem. Aí começava aquele cliente, nossa, tu está muito cara. Então, assim, não aparecia aquele cliente específico para mim, para o meu trabalho, para o meu retorno. Aparecia clientes que não eram, como é que eu posso te dizer, aquele cliente que era para o meu serviço, sabe? E isso me desmotivava. Então, poxa, eu começava com dois, três clientes bons, assim, do, 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 como é que a gente pode dizer, da classe que a gente queria pegar, porque eu trabalho com estados fotográficos e eu, eu tentei direcionar o meu trabalho para uma categoria, para um público. E aí apareciam públicos que não, sabe, que não condiziam o que eu queria, que não queria pagar o preço que eu vendia. Não podia pagar pelo que você fazia, né? Mas, para eu entender, assim, o que você passava era, assim, esse cliente chegava, quando o cliente era o cliente específico, ele não fechava por quê? Por que ele não fechava? Pois é, e eu ficava, eu não sei, eu tentava entender por que que não fechava, sabe? Então, concorrência não era, porque o meu trabalho é diferenciado numa região, né, que não tem tanta gente que faz o que eu faço. Eu tinha um segundo pro aí que o meu produto era diferenciado, porque eu ia na casa do cliente, fazer aquele ensaio daquele retém-nascido. Então, meu Deus, então eu tenho as vantagens que o cliente quer, e o meu preço, mesmo aquela pessoa pudendo pagar, ela achava que o meu preço era muito alto. Mas sabe o que tinha na sua mente? O seu pai dizendo, olha, isso, você vai ganhar muito trabalhando um pouco só, então isso não é para você, mesmo que seja uma coisa bem subliminar que você não entenda, mas o sentimento transpassa da sua mente para a cliente. E a cliente fala, não sei porque eu não quero fechar, não vou fechar. Mais ou menos assim, entende? Quando você tentou fechar algum cliente no passado próximo, o que vinha à sua mente? Cliente não vai fechar? Cliente vai desistir? Passava isso na sua cabeça? Alguma coisa parecida? Eu começava logo assim, mesmo eu sabendo que aquele cliente podia pagar. Eu começava mesmo internamente a dizer, eu acho que está muito caro, eu acho que ele não vai fechar. Eu acho que, porque assim, há uns dois meses eu mudei os meus pacotes e subi o valor, porque eu vi que agora era o momento. E comecei a ter uma redução. Janeiro nada. Fevereiro, três clientes, sabe? E eu já estava, meu Deus, e comecei a botar na minha cabeça, meu preço está caro, meu preço está caro, eu não vou conseguir, eu vou ter que diminuir de novo o meu pacote, eu vou ter que baixar meu preço. Você estava desprosperando, né? Estava desprosperando, né? Porque assim, se eu conseguia, aí eu fiquei, meu Deus, se eu conseguia até de dezembro, que tinha bastante, né? De dezembro é mês de eventos, então você tem bastante coisa. Então, eu conseguia tranquilamente vender, oferecer para o meu cliente e todo mundo fechava e tudo bem. Como é que agora, que justamente não está tendo tanto serviço, eu fico com aquele medo? Poxa, para que é que eu subi? Por que é que eu tenho que voltar para trás, sabe? E isso. Você fazia o que antes de ser fotógrafa? Você tinha um outro trabalho? Eu tinha uma empresa de brindes. Ah, entendi. Fazia lembrancinha. Mas não era o que o seu coração queria, né? Você queria ser fotógrafa, não é? Isso. Eu trabalhava com lembrancinhas para as festas. Então, estava lá, com o pezinho, né? E sempre sonhava. e sempre sonhava em ser fotógrafa. Aí, eu não queria ser uma fotógrafa que fosse uma fotógrafa comum. Ah, aquela fotógrafa, ela faz todo tipo de festa. Não, eu disse, eu quero ser uma fotógrafa de bebês, porque eu amo bebês. E fiz a especialização, fiz cursos voltados para a fotografia, cursos voltados para o cuidado do recém-nascido, cursos para como fazer o bebê dormir. Enfim, eu fui procurando soluções. Cursos para correção da amamentação, porque às vezes eu chego, o bebê está chorando muito, e às vezes é porque a mamãe iniciou e não sabe dar a mamãe corretamente. Então, tudo isso eu fui estudando, estudando. E até... E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver, só que nesse período de estudos, eu fazia tudo, eu fazia casamento, 15 anos, só que isso me gerava muito trabalho, retorno financeiro sim, mas muito trabalho por pouco retorno. Então, mas olha só, vou te falar uma coisa, você estava no momento certo, porque o seu pai tinha falado para você que era uma trava mental, trabalha muito e ganha dinheiro. Aí estava legal, mas não era o que você queria. Aí, você foi para o que você queria, né? Só que você foi para o que você queria e a tua mente consciente tem o teu talento e você é talentosíssimo, você sabe disso. Só que aí veio o bloqueio, né? E aí, nada está dando certo, é isso? Na época da pandemia, todos os eventos acabaram. Então, o fotógrafo passou dessa cidade, como milhares de brasileiros. e a gente se viu sem faturar nada, porque hoje eu, meu marido, a gente sustenta a nossa casa com a fotografia. E na época também. Só que na pandemia a gente se viu sem nada, sem nada, nada. Todos os contratos cancelados, os clientes reclamando, querendo dinheiro de volta. Foi nesse momento em que eu disse para mim que eu não queria mais isso. Eu queria fotografar por amor, mas eu queria não só por amor, eu queria ganhar dinheiro, sabe? Eu queria viver bem. Deixa eu te contar uma coisa, entendeu? Tudo que você faz por amor e por propósito, você tem que ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Com certeza! E eu me vi sem nada. E aí, eu disse para o meu marido, eu não vou fazer mais festas, eu não vou fazer mais nada disso, eu só vou trabalhar com o recém-nascido e vou ser a melhor fotógrafa de recém-nascido da minha região e vou ganhar dinheiro com isso. Está fazendo com amor porque é o que você gosta e agora tem que ganhar mais. Aí, beleza, estava meio travada a coisa. Aí, Cláudia, você me viu lá passando na sua timeline, no seu celular e você falou assim, eita, eu acho que aqui pode dar certo. Conta essa história para a gente aí. Pronto. Aí, quando foi um mês depois que eu já estava ali seguindo, apareceu a questão do pacto da prosperidade. Aí, eu olhei assim, não custa nada, vou tentar. Aí, veio a primeira, né, que você estava no barco e tudo. E eu, quando você disse, não, você vai doar para uma pessoa que tem muito, aquele próspero. E eu, minha cabeça fez assim, ó. Bugou, né? Bugou o quê? Porque as pessoas, a gente está acostumado a doar para quem precisa agora falar, doar para uma pessoa rica, o que é isso? O que esse cara está falando? Foi. E eu, não, não acredito. E eu vi isso à noite, sabe? Assim, foi à noite, umas nove horas da noite e fiquei, meu Deus, para quem? O que eu faço? E minha cabeça ficou assim, como pode, mas vamos lá, vou fazer uma doação legal. Aí, na minha região, e fiquei pensando várias possibilidades, né? Eu disse, meu Deus, como eu faço? Porque assim, aqui a pessoa não vai entender, as pessoas aqui não entendem disso. Aí foi que eu me lembrei que tem um varejista aqui, um dono de um supermercado, em que ele tem vários supermercados. E que a cada dia que passa, ele inaugura mais um. criou e tem uma granja e tudo que ele vende é o que ele produz, é o que ele coloca. E eu, ops, aí me lembrei, aí vem a questão da pandemia, que na pandemia ele vendia por pix. Ah, falou, vou pegar o pix dele. Aí foi procurar as conversas antigas, aí eu vou pegar o pix dele. Aí quando foi de manhã, assim, quando eu passei a noite pensando, sabe? Quando foi de manhã, ah, esse daqui é próspero, isso aqui vai vir pra mim. E peguei o pix dele e fiz o pix. Aí eu disse assim, beleza, prosperidade vem pra mim. Vamos contar pras pessoas aqui o que é isso. É uma das tarefas do pacto que eu peço pra pessoa fazer uma doação pra quem não precisa. Principalmente pra pessoa muito próspera. Aí você falou, bom, eu não entendi, mas eu vou fazer. Você fez. E aí, o que aconteceu depois que você doou pra uma pessoa que não precisava e que é próspera? Gente, isso foi há, no caso, duas semanas atrás, né? E eu, beleza, enfim, jogamos, né? Vamos arriscar e tudo bem. E fui seguindo, né? Os outros que apareciam conforme toda semana você ia colocando uma nova tarefa, né? Eu ia... Gente, quando foi semana passada, eu não, só tinha um ensaio agendado. Quando foi semana passada, era uma segunda-feira. E aí apareceu um cliente para a terça, outro cliente para a quarta, outro cliente para a quinta, outro cliente para a sexta. Ótimo! Meu Deus! Não, aí não bastando quando foi assim na tarde, veio o cliente pra me pegar, porque eu nunca faço dois ensaios num dia, porque é bem cansativo. Ih, nunca aparece também. Aí eu disse assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Sério, é sério, é sério, é sério, eu mando até o príncipe que eu tô mandando agora, antes de entrar na live, eu tava mandando pro cliente escolher já as fotos e tudo. Eu consegui fechar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo dois ensaios por dia. Uau! Dois ensaios por dia? Parabéns, hein? Dois ensaios por dia. Todos, eu sei assim, é o que eu estava precisando pra pagar aquela conta, exemplo, né? Realmente, pra aquela semana, pra aquele mês, eu precisava, meu Deus, tá faltando dinheiro pra fechar o mês, porque precisa pagar cartão, outras coisas, e, sem mentira, assim, eu fiquei, eu disse pro meu marido, meu marido é um pouco cético, né? Essas coisas assim, meu amor, tá incrível, eu não sei, o que é que eu faço? Eu não sei onde dá pra encaixar mais gente. Eu trabalhei, a gente ia de uma cidade, porque como a gente faz em domicílio, a gente ia de uma cidade pra outra, e eu disse, vamos, a prosperidade tá vindo, eu disse, não, bora lá, paca gasolina no carro e vamos. E acabou que a gente fez em uma semana, se não me engano, foram doze ensaios. Uau! Você já tá pensando, você já tá pensando em contratar alguém pra te ajudar, porque vai querer ser essa empresa, hein? Em breve, em breve, em breve, eu tenho muita certeza que essa prosperidade está vindo, já está aqui, já chegou. Deixa eu te perguntar uma coisa, falou que seu marido é meio cético com isso e tal, como é que ele tá vendo esse resultado do pacto com prosperidade, você prosperando, como é que ele tá vendo, o que ele fala? Ele está vendo que realmente está acontecendo uma mudança, mas ele é cético no sentido assim, eu acho que eu era mais cética do que ele em questão de você estar se sabotando sempre. Quando eu dizia, eu acho que aqui não vai dar certo, ele é a pessoa que é isso, tá dando certo, tá melhorando. Então, assim, ele era mais positivo do que eu, sabe? Eu sempre tive essa parte mais negativa, sabe? De não confiar tanto, não acreditar tanto. E aconteceu que ele acaba sempre confirmando um pouco do que eu tô vivendo, sabe? É muito interessante, eu sempre vejo ele como a parte sempre mais positiva e eu sempre era a pessoa que desacreditava mais, entendeu? Olha só, tem uma pessoa perguntando quantos pics ela fez? Um só? Ela fez um pic só? Um só? Um só? Um só? A Deise tá falando porque eu fiz só um até hoje. Vou falar pra Deise aqui, Deise, vai ser uma constância, uma constância isso na sua vida, uma coisa constante, por quê? Porque quem é próspero, e sabe o que acontece, o que aconteceu com você, para explicar para as pessoas, quando você fez esse pics para essa pessoa próspera, que é uma das tarefas do Pacto com Prosperidade, a prosperidade estava nele, falou assim, ela tá me doando dinheiro? Ah, eu quero ela, ela vai lá e te abraça. Então, assim, e aí a tua mente vai trabalhando cada vez mais, cada vez mais para prosperar. Me diga uma coisa, quais são os seus sonhos a partir de agora, já, que você tá acreditando agora, que você vai crescer ainda mais? Nossa! Só que você vai crescer agora de uma forma que você nunca mais vai perder, que a prosperidade vai te pegar. E aí não tem mais como perder isso. Tem gente que vai, volta, vai e volta, isso não é o nosso objetivo. O que você pensa em fazer a partir de agora? Pensando ainda um pouco mais alto. Eu estou, assim, o meu sonho hoje é realmente crescer a minha empresa, me estabilizar no que eu quero em relação, porque, assim, eu trabalho com ensaios com tanto amor, meu trabalho, eu faço ele com tanto desempenho, com tanto cuidado com o bebê, sabe, que é uma profissão muito séria, mas eu quero me valorizar mais nisso, porque eu passo horas em um ensaio, entendeu? Então, eu quero, sim, ser reconhecida por um trabalho maravilhoso que eu faço, sabe? Então, eu quero, sim, ter esse reconhecimento financeiro desse valor que eu passo tanto no atendimento ao meu cliente, durante a sessão, o pós-sessão, então, eu acho que, sim, eu deveria ganhar muito mais, sabe? Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Aumenta um pouco o seu preço, um 20%. Aumenta. Porque quem é próspero, quem é próspero, aumenta o preço e lota a agenda. Vou repetir. Quem é próspero, aumenta o preço e lota a agenda. Eu sei que tem um mercado e tal, mas nem aí para o mercado. Pratica o seu preço, porque, assim, a valorização vem do quanto a pessoa entende que você vale e quanto vai te pagar. E eu me lembro que o meu filho tem sete anos hoje, mas ele foi fazer um ensaio como esse, ele era tão pitiu-tiuco assim, mas os dois profissionais da época que foram lá em Curitiba eram sensacionais, pegaram, acolheram, ele ia chorar, aí passa a mão na barriguinha e tal para poder tirar as fotos. Eu acho um trabalho lindo. Então, vale muito. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Maga, acho que é a Márcia, né? Márcia, para você fazer essas tarefas, você tem que se inscrever lá no Pacto da Prosperidade, tá bom? Eu estou falando meio por cima aqui, porque só faz a tarefa para quem está lá dentro do Pacto. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Para quem está em dúvida em entrar no Pacto com a Prosperidade, você que era um pouco cética e tal, será que vai dar isso certo ou não deu certo? O que você fala, falaria para essa pessoa que está em dúvida? Ah, não sei se eu entro, acho que não vai dar certo. O que você acha? O que você pode falar para essa pessoa? tente, tente, se você não tenta, você não vai saber se vai dar certo ou não, entendeu? Tente e esteja aberta a dizer, vem para mim, sabe? Porque o que me ensinou a questão do Pacto até agora foi que você tem que fazer. O medo trava a gente, mas para que ter medo? Tenta, faz o Pacto de 10, de 20, de 30 que você tiver. Eu não tinha muito e fiz um Pacto de um valor legal para mim no momento, mas eu vou fazer mais, entendeu? E vou continuar fazendo porque assim, é a gente também sentir, sabe? Eu acho assim, é mais a gente acreditar, dá-se a oportunidade de acreditar, porque a gente se dá tanta oportunidade de não acreditar e a gente tenta uma vez e diz, não, está aí, não vai dar certo. Então, não vai dar certo. Deixa eu te contar uma coisa aqui, olha a Deise falando. Ela fez o Pix lá naquela questão. Gente, a única coisa que não pode ser feita é para mim Pix, para minha equipe, isso é proibido, é só para outras pessoas, tá? Assim, a Deise falou, a pessoa que tinha um valor para me pagar, pagou com um dinheiro a mais. Na hora veio o... O que que é? Veio na mente que foi o resultado do Pacto, mas claro que foi. Então, vale a pena fazer então, Cláudia? Vale. Vale, vale a pena, vale a pena, já estou aguardando ansiosamente o dia 26, estarei dentro, com certeza. Mas é com certeza. Que bom. Deixa eu te falar uma coisa, a partir de agora, você está entrando numa nova filosofia de vida, ou seja, aquela filosofia de vida que tinha aquelas travas, não porque seu pai quis fazer isso, isso não foi por mal, mas ele que veio com essas crenças, como era o meu. Isso vai se dissipar, se dissipando, agora você vai viver num novo prisma. Você vai perceber, nossa, mas para mim dá tudo certo, para mim vai dar, tudo que você colocar a mão vai dar certo, então vamos prosperar cada dia mais. Olha, sigam a Cláudia, você é de que região? Eu sou do Ceará. Ah, do Ceará. Ibiatina, na Serra da Ibiatava. Quem estiver nessa região e quiser os serviços dela, né? E eu vou te falar, às vezes alguma, pode ter certeza, pessoas vão te contratar para te trazer, te levar para outros estados para fotografar. Pode aguardar, isso vai acontecer. Irei, irei. Grande abraço, obrigado pelo seu depoimento aqui no Pacto com a Prosperidade. Tenho certeza que você, com essa simpatia toda, essa competência toda, inspirou outras pessoas a fazerem o pacto e talvez saírem da escassez. Obrigado, viu, Cláudia? Obrigada. Então, gente, boa noite. Boa noite. Olha só a história da Cláudia, que maravilha, né? A Cláudia, ela é fotógrafa e ela não estava fechando nada, né? Quando ela resolveu fazer as tarefas do Pacto com a Prosperidade, o que aconteceu? Começou a prosperar. Você viu o resultado dela? Deixa eu te falar uma coisa. se você tem dúvidas ainda em entrar no Pacto com a Prosperidade, e às vezes eu ainda, sabendo, trabalhando há 23 anos com isso, tal, eu ainda me surpreendo com os resultados todos os dias das pessoas, que é um resultado maior que o outro. deixa eu mostrar...